Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e fantasia chamado Rick. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com uma mãe exausta chamada Kate, contemplando a possibilidade de colocar seu bebê Rick para adoção. Kate trabalha com salários baixos em uma fábrica de cosméticos e vive em casas sociais no leste de Paris. Ela diz que não está conseguindo cuidar sozinha de Rick e de sua filha Lily, depois que seu parceiro a deixou. A assistente social a lembra que abandonar uma criança é uma grande decisão e que ela deveria passar mais tempo se certificando de que está fazendo a coisa certa. Enquanto isso, a assistente social se oferece para ver se a ajuda doméstica pode ser arranjada para que Kate a ajude a cuidar do bebê. Kate também é aconselhada a apresentar um relatório policial de que o pai do seu bebê a abandonou. O filme então volta ao passado, antes do nascimento do bebê Rick. Depois de acordar, Lily abre as cortinas e acorda sua mãe cansada. Lily então vai para a cozinha e começa a preparar o café da manhã para ela e sua mãe. Mãe e filha tomam banho e tomam café da manhã juntas, antes de sair para a escola de Lily na scooter de Kate. Kate promete buscá-la mais tarde, antes de lhe dar um beijo de despedida e ir para o trabalho. Na fábrica, Kate está interessada no homem chamado Paco Sanchez. Paco caminha até ela durante uma pausa para fumar e se apresenta. Kate lhe dá um cigarro e Paco revela que ele começou a trabalhar na fábrica recentemente. Uma coisa leva a outra e os dois acabam juntos dentro do banheiro. Como resultado, Kate leva um tempo para terminar sua cota de trabalho diário e se mete em problemas com seu chefe que a repreende por ser preguiçosa. Kate também chega atrasada para buscar Lily na escola. Além disso, ela se esquece de levar o capacete de Lily e é obrigada a dar a Lily seu próprio capacete na carona de volta para casa. No dia seguinte, Paco encontra Kate fora da fábrica e ela fica com vergonha pelo fato de que eles ficaram íntimos logo após o primeiro encontro, dizendo que normalmente não é o estilo dela. Paco concorda com ela, dizendo que também não costuma fazer isso no primeiro encontro. Depois de conversar um pouco mais, Paco a convida para sair com ela. Kate, que estava ansiosa para a companhia, não poderia estar mais animada e aceita o encontro. Para desgosto de Lily, que queria brincar com sua mãe. No encontro, Paco pergunta a Kate sobre o pai de Lily e ela revela que ele vive no sul da França. O pai de Lily queria que Kate a abortasse para que ele não tivesse nada a ver com Kate e sua filha. Enquanto isso, Paco revela que ele foi casado brevemente na Espanha quando era jovem. Depois do encontro, Kate o leva de volta para casa e os dois fazem amor novamente. A pobre Lily tem dificuldade em adormecer devido ao som de amor de Kate e Paco. No dia seguinte, Lily acorda com Kate e Paco tomando café da manhã juntos. Kate tenta apresentar sua filha a ele, mas a menina não está interessada e corre de volta para o quarto. Para passar mais tempo com Paco, Kate também escreve Lily no serviço de ônibus escolar e Paco acaba se mudando para a casa delas. Passa-se um ano e Kate fica grávida do filho de Paco. Um dia, Paco recebe uma ligação do hospital no trabalho e fica sabendo que Kate entrou em trabalho de parto inesperadamente. Ele corre para estar ao lado de Kate com Lily e Kate dá luz a um bebê saudável. Nesse momento, Paco pede sugestões a Lily para o nome do bebê e Lily dá a ele o nome de Rick. Paco transforma o quarto de Lily em um berçário para o seu desânimo e ela começa a se sentir abandonada pela mãe, que passa a maior parte do seu tempo com o novo bebê. Lily também não gosta do fato de Kate continuar insistindo para que Lily chame Paco de pai. Kate passa a maior parte do seu tempo cuidando do bebê e também começa a se afastar de Paco. Um dia, Lily pega Paco aconchegando-se com outra mulher fora do prédio. No entanto, ela decide guardar essa informação para si mesma. Mais tarde, Paco volta para casa tarde, dizendo que estava fora com seus amigos. A mudança de atitude de Paco preocupa Kate e os dois entram em uma discussão. No entanto, os dois fazem as pazes antes de ir para a cama, prometendo estar mais presentes um para o outro. Logo, Kate começa a trabalhar novamente e Paco fica em casa para cuidar do bebê durante o dia. Um dia, quando Kate volta para casa, ela nota um estranho hematoma nas costas do bebê. Ela pergunta a Paco sobre isso, mas ele nega saber qualquer coisa sobre o assunto. Paco percebe que durante os próximos dias, aparece outra mancha escura nas costas do bebê. E o pobre Henrique também continua chorando o tempo todo. Um dia, Kate confronta Paco sobre as manchas. Ele, novamente, nega saber qualquer coisa sobre isso. Mas Kate o acusa de ter batido Henrique. Isso o perturba e ele termina com ela antes de partir. Ao ver Paco sair com raiva, Lily percebe que ele foi embora de vez. E a menina abraça sua mãe para confortá-la. Com Paco fora de cena, Lily se torna a babá principal de Henrique. Um dia, Kate volta para casa e Henrique se encontra desaparecido de seu berço. Onde deixou para trás uma estranha marca viscosa. Lily e Kate procuram freneticamente o bebê. E eis que elas veem em cima do armário. Quando trazem o bebê para baixo, para seu espanto, elas notam duas asas crescendo nas homoplatas de Henrique. Parece que Henrique pode mover suas asas e elas o ajudam a voar. Confusa, Kate dá banho no bebê e lava o sangue das suas pequenas asas. Ela decide manter Henrique enjaulado em seu berço para evitar que ele se machuque. E também adverte Lily para não dizer nada sobre Henrique na escola. Temendo que isso só atrairia atenção desnecessária para o bebê. Às vezes, Kate sente a necessidade de ligar para Paco. Mas ela nunca consegue fazer isso. Desde que desenvolveu as asas, Henrique dorme bem e se torna alegre. Em uma semana, as asas de Henrique crescem 17 centímetros de comprimento e Kate desenha um vestido personalizado para ele. Com o passar do tempo, Henrique desenvolve penas em suas asas. Um dia, Paco aparece aleatoriamente na escola de Lily. Ele pergunta sobre Kate e Henrique. Ele também se oferece para levá-la para casa. Mas ela rejeita sua oferta e entra no ônibus. À medida que Henrique cresce, Kate compra um capacete e joelheiras para que ele possa voar sem se machucar. Lily tenta contar a Kate sobre Paco. Mas Kate a interrompe, dizendo que desde que Henrique começou a dormir bem, ela se esqueceu de Paco. As coisas finalmente parecem estar indo bem para Kate e sua família. Ela ganha 2 mil euros na loteria e usa o dinheiro para as compras de Natal. Quando Lily e Kate estão distraídas, Henrique consegue tirar seu casaco e começa a voar, deixando todos horrorizados. Kate e Lily correm atrás do bebê para impedi-lo de se machucar. As autoridades logo percebem o estranho bebê e fecham a loja toda. O exército inteiro de policiais lutam para pegar o bebê, mas sem sucesso. A conselho de Kate, eles desligam as luzes e o bebê Henrique é finalmente pego. Em seguida, Kate é forçada a levar Henrique a um hospital onde os médicos examinam o bebê. O médico-chefe, Bernard, pede a permissão de Kate para manter o bebê no hospital para novos exames. Ele também diz que Henrique precisa de um ambiente espaçoso para evoluir adequadamente. No entanto, Kate declina a oferta e quando ela está levando seu bebê para casa, ela é assediada por pessoas e pela mídia desesperados para ver o bebê. Vários dias se passam, mas a mídia continua a acampar fora do complexo de apartamentos de Kate. O bebê voador se torna uma sensação internacional. Uma noite, Henrique não para de chorar, então Lily o deixa voar em seu quarto sem que Kate soubesse. De repente, a campainha toca e se revela que é o Paco. Lily chama por sua mãe, que pede a Lily para deixá-la sozinha com Paco. Kate e Paco pedem desculpas um ao outro e rapidamente reacendem seu relacionamento para o desgosto de Lily. Lily expressa sua preocupação a seu meu irmão, que voou para o topo do armário mais uma vez. Ela está chateada porque sente que agora que Paco está de volta, Kate passará a maior parte de seu tempo com ele e Rick. Enquanto isso, Paco revela que durante todo esse tempo ele trabalhou em um restaurante em Paris. Quando Kate pergunta se ele teve algum caso, ele lhe diz que se encontrou com uma ou duas mulheres, mas que não foi nada sério. Mais tarde, Paco encontra seu filho, mas o bebê Rick não reconhece seu pai e tenta voar para longe quando Paco tenta abraçá-lo. Preocupada que Rick possa ter se machucado, Kate lhe chama, mas a presença de Paco assusta o bebê e ele se recusa a descer. Eles eventualmente conseguem pegar o bebê e Paco aponta que o quarto é muito perigoso para Rick crescer, mas Kate diz a ele para se calar porque ela não quer ser separada de seu filho. Eles percebem que o bebê Rick se machucou com todo o voo e chamam o médico imediatamente. O Dr. Bernard trata da ferida de Rick e reitera o ponto de vista de Paco. Ele diz que o apartamento não é seguro para o Rick crescer. O Dr. Bernard também sugere um procedimento cirúrgico para remover as asas do Rick, o que ele chama de seguro, porém doloroso. No entanto, Kate se recusa a submeter seu bebê a uma cirurgia. Mais tarde naquela noite, Lily tem vontade de cortar as asas de Rick com uma tesoura. Mas antes que ela vá em frente, Paco chega do lado de fora do quarto para dar um beijo de boa noite em seu filho, levando Lily a correr de volta para sua cama. No dia seguinte, durante o café da manhã, Paco sugere permitir que a mídia faça um documentário sobre Rick em troca de dinheiro. Ele diz que isso daria à família os recursos monetários adequados e necessários para cuidar de Rick. Isso deixa Kate chateada e ela acusa Paco de voltar à vida deles para que ele pudesse ganhar dinheiro usando Rick. Entretanto, Paco insiste que ele só voltou para cuidar de sua família e lembra Kate de como ela o acusou infundadamente de bater no Rick, pedindo-lhe que confiasse nela dessa vez. Depois de muito conversarem, Kate dá ele a permissão para filmar em Rick. No dia seguinte, a pedido de Paco, o Dr. Bernard chama a imprensa em frente ao complexo de apartamentos de Kate para a estreia de Rick na mídia. Kate e Paco se apresentam como uma família casada feliz, mesmo não sendo casados. Eles também colocaram uma corda em Rick para impedi-lo de voar para longe. Para demonstrar a habilidade de Rick, eles o soltam enquanto Kate segura a corda. Então, o bebê começa a voar como um pássaro, para o espanto de todos. Kate também está entusiasmada ao ver seu bebê voar tão alto pela primeira vez. E como resultado, ela se perde no momento e acidentalmente solta a corda. Rick voa para longe, levando Kate e os outros a perseguirem o bebê. Ao passar pelo lago, Rick voa para o bosque. Depois de esperar um pouco, a mídia perde o interesse por Rick e sai, mas Kate se recusa a deixar seu filho. Mais tarde, o Dr. Bernard se junta a Paco junto ao lago e sugere que Rick deve ter sido baleado por um caçador ou está morrendo de fome em algum lugar. Paco se culpa e lamenta que Kate nunca o perdoará por isso. Nos próximos dias, Kate e outros passam seu tempo distribuindo cartazes desaparecidos para Rick no mercado, mas é em vão. Várias semanas passam e todos seguem em frente com suas vidas, mas Kate ainda anseia por seu filho. Um dia, ela deixa sua casa para mais uma caminhada junto ao lago. Acontece que a desanimada Kate decidiu acabar com sua vida. Entretanto, enquanto ela continua a se afogar, ela ouve a voz de Rick e o som das suas asas enquanto ele a salva. Radiante, Kate corre em direção ao seu bebê, que cresceu consideravelmente. O bebê parece feliz e Kate pede desculpas a ele, dizendo que ela o largou porque ele parecia mais feliz voando. O bebê então sobe para longe e Kate percebe que a felicidade de Rick está em voar. Aliviada, ela volta para sua casa e abraça amorosamente sua família depois de um longo tempo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E aí